Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quinta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, educação, saúde, segurança, política, assuntos internacionais e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao programa Da Hora desta quinta-feira. Hoje, nossa bancada já está aqui formada, temos uma troca. O nosso convidado agora das quintas-feiras será Rodrigo Maia, que é jornalista, já está aqui conosco. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, pelo convite. E vamos juntos conversar, debater, saber qual é a questão que nós vamos hoje comentar. Com muita calma, com muita paciência e também com muita visão, é o que propõe o programa. É isso. Lembrando que o casqueiro continua na sexta-feira, a gente só fez essa troca da quinta para a sexta, tá bom? Amanhã ele estará aqui. E com ele, Gabriel Henrique. Tudo bom, Rochelle? Tudo bom, Rodrigo? Muito obrigado. Tudo bom, pessoal de casa? E vamos lá, porque hoje a gente tem muito assunto aqui para debater, né? E a gente vai começar falando que moradores da Maraponga estão sofrendo com os constantes assaltos na rua Bibio Frota e Tchecoslováquia. As imagens das câmeras de segurança mostram quando dois homens caminham tranquilamente pela rua e passam pelo veículo sem dar sinais de que iam cometer um crime. Mais à frente, eles param, observam que o motorista ainda não desceu do carro e voltam. O homem de blusa verde tira a arma escondida debaixo da roupa e aponta para a vítima, que logo sai do automóvel, enquanto outro assaltante assume a direção. A dupla foge em seguida. O assalto aconteceu antes das seis horas da manhã. Não tem hora, né? Os assaltos acontecem manhã, tarde e noite. A gente acaba aqui, querendo ou não, numa localidade onde não tem ali policiamento. A gente é bem órfão desse policiamento. Estou aqui praticamente há um ano e nunca vi, nunca vi, nunca vi uma viatura passando. E nem sequer um policiamento de bicicleta ou os policiais passando por moto, viatura, no modo geral. Isso. Vamos falar aqui de um tema tão delicado, né? Que a gente tem debatido bastante aqui, que é a falta de segurança no Ceará, no Brasil todo, na verdade. Mas aqui em Fortaleza, que é uma das capitais mais perigosas do Brasil, né? E às vezes o cidadão não coopera, né? Ele vacila, como a gente falava agora há pouquinho, quando a gente estava vendo a matéria. Quer dizer, parar dentro de um carro e você dá a bobeira. Eu cresci ouvindo meu pai, que era um ex-militar, e ele dizia o seguinte, você precisa ter a mente de um criminoso, mas não as atitudes de um criminoso. Pensar como o bandido agiria. Quer dizer, não vacilar. E o vacilo é dado muitas vezes pelo descuido, pela autoconfiança, e não deve ser assim. Sem falar que os moradores aí da Maraponga reclamam que é constante os atos de insegurança. Ou seja, está tendo falha, seja na investigação, está tendo falha também, seja no policiamento ostensivo. E isso faz com que o bandido se sinta à vontade para praticar o crime. Infelizmente, nós temos que concordar que há uma facilidade. Tanto da omissão do Ronda, não é do Ronda do Quarteirão, o antigo não. É, é do antigo programa. É, do antigo programa. Mas assim, vamos dar mais voltas, vamos passear mais, vamos ver como é que está. Como também do cidadão que se coloca numa situação de comodismo. Às vezes que o celular na calçada, não toma cuidado. Foi esse tempo de usar celular e calçada, né? Não dá, não dá, gente. Infelizmente, e uma das coisas que os moradores reclamam é que é justamente isso, não ver muita viatura nas ruas. Exatamente. E aí você procura, na hora não tem. E você prestar esse B ao eletrônico é mesmo... Tem que ter um trabalho preventivo. Tem que ter um trabalho preventivo. Tem que ter um trabalho preventivo. E a gente falou muito ontem em questão também das punições, né? É a questão da certeza e da impunidade. E aí, como sabe que fica por isso mesmo, acaba cometendo aí esses crimes, né? A polícia prende e vem a própria justiça com uma brecha e solta. Vou contar um episódio que aconteceu comigo quando eu trabalhava lá na TV Cidade. Posso até citar aqui o nome, né? TV Cidade, Fortaleza. Eu era repórter de rua e fazia um programa 190. O que aconteceu? Eu estou lá na praça da polícia, na superintendência da polícia e a equipe ficou no carro. Eu fui, tinha uma pauta com, na época, o superintendente da polícia, viu? O Luiz Carlos Dantas. E fiquei lá, sentado. E eu lá, debaixo de uma árvore, esperando o Luiz Carlos chegar, o doutor Luiz Carlos. Eu estou lá. Aí o cara chegou perto de mim. Eu não vi a hora que o cara chegou. Eu disse assim, e aí, grandeão, está lembrado de mim? Aí eu disse, não, não lembro não. De onde foi? Aí ele disse, lá do 7º DP, aí eu disse, cara, eu já fiz tantas matérias, o que foi o teu bronca? Eu comecei a ver que o cara tinha bronca, foi a polícia, né? Aí ele disse assim, eu sou aquele cara que tinha sido pego por tráfico. Aí eu, foi, cara. Aí eu me dei conta que ele estava querendo me lembrar para fazer alguma coisa e disse assim, cara, naquele dia eu acreditei na tua inocência, entendeu? Já para amenizar mais, naquele dia eu acreditei na tua inocência. Aí ele disse, aí, tu vacilando aí, se eu quiser te enfiar na faca aí no teu pescoço? Aí eu não vacilei e disse assim para ele, meu irmão, eu estou aqui para fazer uma pauta com o superintendente da Polícia Civil. Se tu fizer isso comigo agora, tu não sai do centro. Tu não sai do centro, porque vai repercutir. Aí, ah, estou brincando, doido, estou brincando. Aí foi embora. Quer dizer, como eu vacilei naquele momento, eu vacilei na praça, lá na polícia, há também um cidadão que vacila. Então, a gente não pode vacilar, a gente não pode deixar brecha, a gente não pode permitir que aquele elemento que passou, que viu que há um momento de descuido... Você sabia que o bandido, Gabriel e também Rochelle, o bandido ele julga até pelo andar. O seu andar, ele julga se você pode estar armado, pode ser vacilado. Se você olhar muito para ele, ele acha que você está reconhecendo ele de algum canto, e aí você não pode olhar. Ele visa muito mulheres com bolsas, né? Vocês mulheres são alvos, principalmente. E há um detalhe nisso aí. As mulheres, eles já chegam pegando suas partes íntimas, porque você sabe que elas guardam o celular, tanto nos seus, como também no cós da calça. Enfim, há abusos e abusos muito graves, e que devem ser investigados. Não pode passar limpo. E não pode ter uma área, como duas ruas aí, a Tchecoslováquia e outra, que eu não me recordo agora, que estão tendo... Bebiu frota. Bebiu frota. Que estão tendo assaltos constantes. Se nós, aqui, da TV, estamos sabendo, os moradores sabem, a polícia também sabe. Tem um horário de ação. Então, tem aí o recado de que tem que ter mais o quê? A questão mesmo das viaturas mais na rua, né? Com certeza. O cidadão, pelo menos, se sentiu um pouco, já que a gente não se sente protegido, né? Exato. E esse ponto que você tocou, Rodrigo, é muito importante, porque, querendo ou não, a gente tem que se prevenir, realmente, de um direito que era para ser livre, né? Nossa, a gente ter o direito de andar com o celular no bolso, sem estar escondido, era para ser algo comum, né? Nós vivemos presos sem grades. Exato, mas, na verdade, a gente é obrigado a se colocar numa situação dessa, devido a esses medos que a gente sofre aí no dia a dia, andando na rua, né? Eles livres para fazer o que querem e a gente não, a gente amoldaçado. E aí, também, cabe a prevenção aí da polícia, como a gente falou aqui, a prevenção antes, mesmo do crime, né? Porque um cidadão desse aí, que estava andando com um fuzil desse tamanho aí, para poder assaltar... Se já tivesse tido uma abordagem anterior do fato que aconteceu, com certeza a polícia teria apreendido e teria sido diferente essa situação, né? É isso. E nós vamos falar agora de educação, porque o Senado aprova a poupança para estudantes de baixa renda no ensino médio. O projeto aprovado permite que, no exercício orçamentário deste ano, as despesas do governo voltadas ao programa de incentivo à permanência de estudantes no ensino médio, não sejam contabilizadas nos limites previstos no novo arcabouço fiscal. O programa foi instituído por medida provisória e prevê o estabelecimento de uma poupança individual para os estudantes de famílias de baixa renda, que poderá ser acessada após a conclusão do ensino médio. A conclusão do ensino médio para a juventude mais pobre é um desafio fundamental, sobretudo para a redução das desigualdades sociais, ponto central para que se tornem adultos com capacidade de acesso a melhores condições de vida, contribuindo para o rompimento do ciclo intergeracional da pobreza e da extrema pobreza. Na prática, nós estamos possibilitando que milhões de jovens brasileiros que recebem programas sociais, que recebem o Bolsa Família, possam não ter que abandonar a escola pública. Então, foi aprovada agora essa questão mesmo, a questão de prevenção, para prevenir e a evasão, que os alunos vão receber essa poupança, já foi aprovada. E o que você acha? Você acredita que agora sim, pode ser que os alunos realmente não vão mais faltar aula, vai ter uma motivação para ir para a escola ou não? Não, eu acho que é mais um Bolsa, Bolsa é uma coisa, entendeu? É uma forma de, lá na frente, alienar e cobrar, de uma certa forma, aquele que foi dado durante anos e, para mim, é uma forma de compra de voto parcelada. Infelizmente, eu acho isso. É, até porque, né, essa questão, ainda estão guardando esse dinheiro para a faculdade, mas não já tem os programas, né? Já existe o programa de financiamento, né? Também, né? Para a Unis, o... E o que chama atenção nisso também, o que eu vejo, assim, se a família, ela fizer a sua parte, o aluno não chega na escola violento, ele não chega batendo em professor, em diretor, no vigilante. Então, assim, a escola, ela tem um papel importante na educação intelectual, sem sombra de dúvida, formando o cidadão, sabe, dando a ele uma moldura. Mas isso não tira da família a sua participação. Muito primordial. É lá em casa, na sua casa, que começa a educação do seu filho. Ou você bota moral para ter cidadão, ou você vai ter um moleque, um bandido futuramente. E aí a gente tem o quê aí? Mais uma dependência do Estado, né? Mais uma dependência. Mais uma alienação. Ele fica refém. Fica. Ele fica refém. É uma forma de deixar o cidadão, a família, refém do Estado. E, assim, outra coisa também que eu ia falar em relação ao aluno ter que receber uma poupança para gostar de estudar. Algo que era para ser orientado e era a partir dele, não ter que receber um dinheiro para poder gostar de estudar. Quantas vezes nós ouvimos, quando a gente era menorzinho, pequeno, e a gente dizia assim, esse menino tem futuro, viu? Esse menino tem futuro. Ou, o contrário, esse menino não vai dar em nada, não tem futuro. Porque ele já sabe. Então, assim, ele sabe que talvez vai ser obrigado a comparecer, a ter uma agenda escolar, a ter uma presença escolar, mas ele vai com mau gosto, porque os pais vão forçá-lo aí, desta vez, em busca deste bolsa, alguma coisa. Bolsa escola, vamos dizer assim, que tinha antigamente, né? Como é que chama aí o projeto? Poupança para estudante baixa renda. É uma poupança, né? Ou seja, é uma poupança que ele vai usar lá na frente, né? Mas é assim, eu acredito que não há, não há, se não partir da consciência própria do aluno, não há Estado que coloque nele a vontade de estudar. Não tem. Isso é verdade. Tem que partir do aluno. É como eu estou dizendo. Pode ter o dinheiro que for, pode até ir, mas não vai ser um aluno super estudioso que vai ali passar na Federal. Vai por causa do dinheiro. É. Não é isso? E logo logo começa a faltar, a evasão escolar começa a existir, porque ele vai playar com aquele dinheiro, com aquela... Ele vai querer ir para o barzinho, ir para o curtir e é o horário da aula. Então tem que ter, se existe essa poupança, se existe uma forma de chamar o aluno, tem que ter uma fiscalização do próprio Estado para que aquele aluno esteja na sala de aula. Mas ele não fiscaliza nem presídio, nem presídio ele fiscaliza, né? Não, não tem como fiscalizar não, é isso. Isso aí. E o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, fala, abre aspas, quem é contra, as políticas de prevenção e combate à tortura, as políticas de quem proteção à vida contra os direitos sociais, é a favor do crime organizado. Quem gosta de tortura, quem gosta de tortura, gosta de morte e de violência, é quem gosta de crime organizado. Porém, ficamos esperando o posicionamento dos direitos humanos em diversas situações, como na morte de Cleriston, um dos presos da Popula, e a mãe com os seus três filhos. A gente citou aí alguns exemplos de que a gente esperou um posicionamento dos direitos humanos em algumas situações bem delicadas que nós estamos passando no Brasil e a gente não viu esse posicionamento, né? Direitos humanos é uma frase, sabe, peculiar, que diz direitos humanos para humanos direitos, né? Quer dizer, você precisa dizer assim, eu quero ter direito humano, ótimo. Pois também seja um humano direito. Eu não digo que ele tire o direito, porque você fazer escolha, esse tem e esse não tem, entendeu? O que o ministro está fazendo é isso, esse tem e esse não tem. Não se pode calar quando se há uma sociedade violenta, porque contra fatos, já existem os argumentos, os argumentos são fracos contra os fatos e esses fatos são visíveis. A violência existe em todo o Brasil, existe no Rio de Janeiro, existe em Fortaleza, existe nos grandes centros. Salvador, gente, Salvador está cruel. A segurança em Salvador. Existe candidagem, gente. Existe candidagem. E vai sempre existir. O que a gente precisa existir é entender o seguinte, se eu sei que vai sempre existir a bandidagem, eu tenho que ter um trabalho de inteligência. Eu tenho que ter um trabalho de inteligência para evitar que crimes sejam cometidos, mas um Brasil que nós temos, que tem a dimensão continental, é um Brasil dentro de vários Brasils, com as fronteiras abertas, com as armas entrando, com as drogas entrando, não vai chegar nunca a um consenso de dizer, nós vamos viver em paz. Essa é a nossa realidade e nós vamos ter essa realidade daqui para frente e cada vez pior. É como diz, fronteiras não é só para dividir os países, muita coisa existe aí nessas fronteiras. O Ministério da Defesa está preocupado com a crise de Venezuela e Guiana. Estão preocupados porque estão querendo... A Venezuela quer tomar, tomar, tomar. Então, se existe essa preocupação com territórios, deve existir também preocupação sobre aquilo que nós chamamos segurança. Se não cuidar da segurança, não adianta. E é algo que está na Constituição, a gente fala muito aqui, né? Esse direito de ir e vir que só está na Constituição, né? E a gente sabe que a Constituição tem sido aí praticamente uma opinião minha, né? Essa vai ser a opinião rasgada. Porque muita coisa da Constituição não está sendo cumprida. Esse direito de ir e vir é um que não está sendo cumprido, né? Infelizmente. Nós vivemos presos, o que eu falei agora porra, nós vivemos presos a céu aberto. Infelizmente. É isso. O Senado aprova novas regras de tributação para offshores e fundos exclusivos de alta renda. O Senado aprova novas regras de tributação para offshores e fundos exclusivos de alta renda. O Senado aprova novas regras de tributação para offshores e fundos exclusivos de alta renda. Falando agora um pouco de economia, a gente está falando aí das taxações, agora também no exterior, né? O governo que arrecada bastante, né? Nós temos aí, né? Ele vai buscar, vai buscar. O governo é aquele que... Eu vou lá, tem, tem, vou buscar. Mas acontece o seguinte, taxar os ricos. Também existe uma vantagem nisso, porque nós compramos coisas... Eu me digo por mim, que eu sou pobre, mas eu não sei vocês, mas a gente compra e paga juros absurdos, né? Se você compra um celular, o celular vale três, se você compra ele a prazo. Se você diz que... Ah, eu comprei no cartão sem aumento de juros. Não existe isso, existe sim aumento de juros. Não existe vantagem você usando o cartão, dizer que não está comprando com juros, porque lá está embutido na sua mensalidade, na sua anuidade. Enfim, taxar os ricos. Esse é o objetivo do governo Lula, porque ele quer tirar, que ele quer mais uma vez aquela imagem de que eu sou o Hollywood dos pobres, né? Eu vou tirar dos ricos para dar aos pobres. E vai ter fiscalização para isso ou vai ter mais sonegação? Nós vivemos em um país onde há muita sonegação. No papel, a lei é maravilhosa. No papel, tudo funciona. Mas quando se vê na realidade o que vai acontecer, tudo anda para trás. Porque fulano paga imposto, ele é pobre, mas o rico sonega. Ele sonega, ele quebra a empresa dele e abre outra com laranja e ele continua a viver. Com o nome da esposa, da filha e ele continua a viver. E tem demais. E tem demais. E nós sabemos isso. E a partir daí, pobre fica sem crédito, fica no Serasa, no SPC, e nunca mais na vida financeira, na vida comercial, de consumidor, ele tem vida. Enquanto que o rico deve e continua, às vezes, até receber benefícios do Estado. É isso. É complicado. E o presidente Lula desbarcou nesta terça-feira na Arábia Saudita para uma sequência de compromissos oficiais no Oriente Médio. O petista representará o Brasil na Conferência do Clima das Nações Unidas, em Dubai, nos Emirados Árabes. Esse giro marca a primeira viagem internacional desde que o petista passou por uma cirurgia no quadril, no fim de setembro. Por meio das redes sociais, Lula confirmou que na Arábia Saudita vai apresentar projetos de investimento no Brasil e aumentar as relações comerciais e a parceria entre os países com focos nos setores de energia, agricultura e indústria. Há uma contradição. Foi a parte de investimento, né? É, há uma contradição, porque assim, os Emirados Árabes Unidos, eles são da... Deixa eu ver como é a palavra... Do petróleo. Eles vendem petróleo para todo mundo, que é o consumo fóssil. E isso faz com que eles queiram continuar vendendo petróleo para o mundo. E aí vem falar de coisa verde, de coisa maravilhosa, que a partir de agora vai ser assim, vai ser assado. Acho meio difícil. Eu vejo mais um jogo de cena mundial. Não é só do Lula o jogo de cena. É mundial. Porque se acontece lá nos Emirados Árabes Unidos um encontro desse, tem que tentar convencer esses sultões da vida, esses ricões, esses bilionários, e às vezes até mais do que bilionários, a entender que com a natureza o combustível fóssil não anda. Então, eles têm o poder e têm o dinheiro. E quem vai ficar contra? É verdade. Não é verdade? Porque você tem que entender o seguinte, é muito bonito, o discurso verde é maravilhoso. Ah, como a gente queria. Mas vai falar disso para quem está mantendo o mundo com combustível. Ele quer dinheiro. Claro. Ele disse, não, nós vamos incentivar a Amazônia, vamos dar crédito para a Amazônia, vamos dar uma verba para a Amazônia. Beleza. Mas a partir do momento que ele não diminui a sua fabricação de petróleo para poluir o mundo, que é assim que se diz, então ele não vai fazer assim. Eu dou, mas continuo fazendo o que eu quero. É isso. Até porque a gente compra bem caro, né? A gente tem o bruto, mas as refinarias a gente vai buscar lá fora, né? Não adianta, a gente só tem aqui o petróleo lá no pré-sal, como chamado bruto. Ele precisa ser refinado, ele precisa ser colocado na bomba. Aí são esses unitores ricões aí. Aí a gente compra mais caro. Mais caro. Se a gente tivesse refinaria, seria diferente, né? É verdade. A refinaria que compra não vale nada, né? O que foi aquela... É isso. E nós vamos conferir fala do Lula em relação aos companheiros serem indicados ao STF. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. E eu sou contra. É isso. A gente vê aí um pouco de coerência nessa fala em relação ao Zani e agora ao Dino, né? É, ele disse que não era a favor de colocar amigos, no entanto tem indicado amigos. O Dino, eu morei no Maranhão e sei que o Dino venceu a família Sarney lá e vencendo a família Sarney, ele derrotou 50 anos de um reinado, porque a família Sarney era um reinado, não era... Lá a família Sarney, quando pagava, do outro lado do balcão, ela recebia. Era vacilo com o Ferreira Gomes aqui no Ceará? É mais ou menos por assim. Mais ou menos. É, mais ou menos. Aí o que acontece? Lá ele conseguiu derrotar 50 anos dessa história. E ele é um homem que saiu do judiciário, vai para a política e agora faz o caminho de volta, né? E ele defendeu, ele tem um saber jurídico maravilhoso, sem sombra de dúvida. Ele é um homem inteligente, ele tem um saber jurídico. E são dois critérios para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Uma é saber jurídico e outra é ser um homem libado, né? Ser um homem sério. Mas um governador de Estado, que ainda hoje existe em Dumbres e fez sucessor, ele fez o Carlos Brandão, que é o vice dele, ele fez sucessor. Um governador de Estado que deixa o Maranhão dizendo que iria libertar da família Sarney e ao mesmo tempo ele deixa o Maranhão ainda em Estado de pobreza, é o Estado mais pobre da federação. Eu vi crianças no Maranhão, viu, Rochelle e Gabriel, comendo no chão, comendo açúcar Pimenta do Reino. Compete ali com o Piauí, né? Os Estados mais... Farinha com o Pimenta do Reino. Imagino. É muito triste. É o Piauí também, é. Mas o Maranhão tem, porque por ser maior, tem um índice de pobreza muito maior. E tem lugares que lá a economia poderia, né? Como Imperatriz, que não é só a capital São Luís, mas Imperatriz disse que a economia lá também é muito boa, né? Então tinha tudo para crescer, né? Para desenvolver e não foi isso que aconteceu. Já foi bem pior, já foi bem pior. Mas há de melhorar muito lá. E outra coisa que eu vejo, assim, mesmo nessa pobreza, nos casebres, no interior do Maranhão, onde eu conheci, nós assistimos retrato de candidato na porta. Ou seja, chegam, dão uma cesta básica, compram o voto, tchau e benção. E aí a gente, para saber se ele foi um bom governador, é só perguntar lá para os maranhenses, né? Se ele foi um bom governador. Mas alguns vão dizer que sim, porque tem um grupo, né? Se não, ele não tinha feito reeleição. É isso, a gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas já, já, nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira. Nós vamos conferir agora como vai funcionar essa taxação dos offshores. O projeto estabelece regras para a tributação de offshores, empresas pertencentes a brasileiros situadas no exterior ou em aplicações financeiras fora do Brasil. E também para a tributação de fundos de investimentos exclusivos para pessoas de alta renda. No caso das offshores, hoje a tributação acontece apenas quando o lucro com os investimentos no exterior é transferido para a pessoa física no Brasil, ou seja, se os recursos ficarem no exterior, nunca serão tributados. O projeto estabelece que a tributação será feito uma vez ao ano, no dia 31 de dezembro, e será de 15%. Já os fundos exclusivos, que pelas regras atuais são tributados apenas no momento de resgate do investimento, de acordo com o projeto, serão tributados a cada seis meses. A taxa, nesse caso, deverá variar de acordo com o tempo de duração dos investimentos, 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos de curto prazo. O texto também regulamenta os trusts, muito usados no exterior para organização do patrimônio e da sucessão por famílias de alta renda. Pelo dispositivo, eles passam a ser considerados entidades transparentes, com necessidade de declaração pelos titulares. A expectativa é de que a proposta poderá aumentar a arrecadação de impostos do governo em 13 bilhões no ano que vem. O Supremo Tribunal Federal aprovou nesta quarta-feira uma tese para que veículos de comunicação possa ser responsabilizado civilmente por declarações feitas por entrevistados em reportagens jornalísticas. A responsabilização envolve eventuais indenizações por danos morais. A tese foi sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes e teve um endosso dos demais ministros. Claro que os outros ministros iam concordar com isso, né, Rodrigo? Mas com essa autocensura aí para a imprensa. Eu acho que o Lula, durante muito tempo, falou de uma lei que seria chamada, batizada pela imprensa, de lei da mordaça. É uma forma de você, né, colocar na boca do povo aquilo que poderia estar na boca do povo. A famosa liberdade de expressão. A liberdade de expressão. E isso é a Constituição sendo violada de novo, né, sendo violada. Por quê? Porque nós que fazemos imprensa, nós não podemos nos responsabilizar pelo que fala o A ou B. O entrevistado. O entrevistado, entendeu? E isso faz com que nós... É uma forma de dizer assim, fica coado, não vá atrás, cala a boca, entendeu? Porque você pode ser... Não investigue, né, como o Estadão está fazendo, né? Existem muitos jornalistas investigativos, entendeu? Sim, como o Estadão aí está. Então, assim, é assustador para a nossa área. Já tiraram o diploma, né? Já derrubaram o nosso decano lá do Supremo, já tirou o diploma de jornalista. Ou seja, hoje é ex-BBB, trabalha na televisão, no rádio, hoje é jogador, atleta. Não que não participem fazendo o seu comentário, fazendo aquilo que ele sabe fazer, a sua área que ele domina. Mas ser o titular de um programa, tirando do espaço, da praça, nós que estudamos, que trabalhamos na área, é complicado. E você não pode ser responsável pelo que fala o fulano. Se fulano vem, traz provas, traz evidências, traz áudios, então ele tem por que ser ouvido e se colocar lá na sua casa, aí onde você está aquilo que ele disse. Eu não posso me responsabilizar. Quem tem que investigar é o Ministério Público, é a polícia e não nós. Nós vamos fazer um trabalho de investigação paralelo, para dizer assim, nós estamos cobrando. Porque cabe a nós, como imprensa, cobrarmos. Mais do que isso, exigirmos que aquilo seja apurado. Mas, dessa maneira, vai ser difícil você assistir matérias investigativas na televisão, seja na internet ou nos jornais, como você falou agora, a Folha foi? Foi. A Folha. Ou seja, nós vamos ficar acuados, porque nós vamos ver, eu vou responder processo? Eu vou pagar a indenização? É isso que eu ia dizer. Os entrevistados não vão mais querer falar com a imprensa, não vão querer mais dar entrevista, não vão mais. Você sabe o que acontece quando a pessoa tem medo? E aí, como é que a gente faz? Coloca a voz de pato, coloca a voz de pato, não identifica, bota o mosaico, a turma aí não sabe o que é mosaico, mas mancha a cara da pessoa, e a pessoa fala também com a voz da TV e fica, eu vou dizer que alguma coisa aconteceu, e... Não, apareça, dê nome aos bois, você pode ser responsável para derrubar um esquema, por que não? Mas nós vamos ficar acuados, porque eu vou dizer uma coisa, eu não vou pagar conta, porque o outro mentiu. O outro mentiu. Vai investigar e aciona ele. Mas Alexandre de Moraes é craque nisso, né? É, o soberano, né, o imperador Alexandre de Moraes. É isso. E o senador Randolph Rodrigues apresentou uma proposta que quer garantir que ministros de Estado e do Supremo Tribunal Federal tenham direito a passagens para os seus locais de residência de origem. A proposta que prevê as passagens liberadas foi apresentada por meio de uma emenda ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2024. Se for aprovado, os beneficiados poderão ir e voltar nos trechos entre suas casas e Brasília sem desembolsar os valores das passagens de seus salários. Por meio da emenda de Randolph, essas viagens passam a ser compreendidas entre as que têm estrito interesses do serviço público. Atualmente, somente as viagens que têm compromissos oficiais são custeadas para os ministros. No entanto, alguns acabam marcando compromissos em suas cidades para justificar as viagens para casa. Haja dinheiro aí para viagem, né? São poucas as benesses deles. São pouquinhas, né? Eles não têm muitas vantagens. Aí quer dar mais regalinhas? Eu estou com vontade até de meter a mão no bolso aqui e dar um real para um deputado. Porque eu acho assim, cara, é muita cara de pau o senador Randolph. Porque você está pedindo exatamente o contrário do que o Brasil exige hoje. Menos gastos, meu irmão. Gastar menos, ou como diz o Cearense, macho, abre o zói. Entendeu? Não é por aí, não. Nós precisamos entender que você está aí para trabalhar para o povo e não para ter merecimentos, não para ter benesses, não para ter vantagens, privilégios. E é mais isso que vai acontecer. Ou seja, de onde vai sair isso? Do teu bolso, Gabriel. Do teu bolso, Rochelle. Do teu bolso, cidadão. Aí que está me vendo na sua casa. Nosso dinheiro. Porque a partir do momento que essas benesses saem para eles, alguém tem que pagar. Alguém paga a conta. E é tirado do cofre, do grande cofre. Quem tem a chave do cofre? Hoje em dia, eu disse outro dia aqui com o nosso Madavio e também o Fábio Taja, eu disse o seguinte, há muito tempo nós saímos de casa para votarmos no presidente que é comandado pelo Congresso. Ou seja, nós vivemos um regime parlamentarista. São eles que fazem a lei para se autopromover e se auto-fecharem, se beneficiarem entre eles. Não pode isso, né? Eu faço a lei que dá quanto vai ser o meu salário. Eu faço a lei que me dá passagem aérea. Eu faço a lei que me dá vantagem até no tratamento de um canal de dente. É brincadeira, né? Tudo, auxílio palitó, auxílio moradia, alimentação. Às vezes tem casa lá no local, em Brasília, como acontece com certos juízes, que tem casa e recebe auxílio moradia. Isso é desde que chegaram aqui essa turma de Portugal. E compravam as índias, estupravam, matavam, por causa de um caco de espelho. Eles com arma de fogo e o índio só com flecha. Isso é antigo, gente. Não é de agora, não. Por moralidade, né? A Ordem dos Advogados do Brasil divulgou na última quinta-feira uma nota que defende o direito de sustentação oral nos tribunais e afirma que há descumprimento da regra. A manifestação ocorre após o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, negar um pedido de sustentação oral em julgamento na corte e já prevê uma reação da entidade. Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre a situação estarrecedora que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes não permitiu a sustentação oral de um advogado goiano na tribuna. Sustentação oral que é a manifestação da advocacia perante a corte, fazendo ecoar sob sua voz a voz de toda a cidadania. Ao negar o pedido de sustentação oral, o ministro Alexandre de Moraes tenta calar essa voz. O ministro desrespeita a lei, o ministro desrespeita a Constituição Federal. A grande verdade é que o ministro desrespeita toda a sociedade civil. A advocacia é a voz dos 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Ainda que o regimento interno do TSE vedasse o direito à sustentação oral em agravo e registre-se que não o faz, nenhum regimento jamais poderá sobrepor-se à lei. O que temos visto, reiteradamente, é uma tentativa de calar, de usurpar a liberdade de expressão. E vocês sabem que a mais pura liberdade de expressão que nós temos processualmente falando é o direito sagrado à sustentação oral. O direito de um advogado, na tribuna, dizer a que veio e apresentar seu caso e a voz de seu cliente. E para piorar esse absurdo, assistir a fala de um ministro do Supremo, uma instituição, fazê-lo com um tom de ironia e deboche contra a UAB, é um achaque democrático. Ao debochar e diminuir a atuação da ordem, o ministro desfaz não apenas da advocacia, mas de toda a sociedade. É uma postura, sinceramente, que eu jamais imaginei assistir. Jamais podemos deixar de lembrar que as pessoas não são maiores do que as cadeiras que elas ocupam. Eu não irei repetir aqui as infelizes e impensadas falas do ministro. Mas que fique claro, essa não é mais uma nota. A UAB jamais estará resumida e muito menos se enquadrará nos milhares de tuíters denominados como inimigos pelo ministro. Não à toa, somos a maior entidade civil deste país, pois, repito, somos a voz dos 200 milhões de brasileiros. Finalmente, né, a UAB? Olha os advogados do Brasil que, outrora, fazia barulho, agora também volta a fazer barulho, né? Quer dizer, é preciso entender o seguinte, quando se há um regime de totalidade, ele começa pela imprensa e depois vai para o judiciário, né? Que aí você controla, vai fechando. E é necessário entender que a mordaça que estão querendo colocar em evitar a sustentação oral de um advogado, é a mesma mordaça que estão dando aos jornalistas, aos jornalistas, à imprensa. Então, assim, eu acho tempos difíceis que nós estamos vivendo e é preciso entender que nem tudo que coloca à mesa você pode comer. Não pode aceitar, não. Pode recusar, não, não quero isso aqui, não. Isso aqui eu quero, mas isso aqui não. Ah, mas você não sabe, experimente, você vai gostar? Calma. Tente saber se aquilo que estou colocando à mesa para você comer não é indigesto, para depois você não ter que pagar caro com a infecção. É isso, a gente vai falar agora um pouco de meio ambiente, porque o número de 2023 é 135% maior que o de 2020 e 314% maior que ano passado. O fogo já conseguiu, já consumiu quase um milhão de hectares do Pantanal. O fogo já conseguiu, já consumiu quase um milhão de hectares do Pantanal. O que é que o fogo já conseguiu? O que é que o fogo já passou, meu Deus? O que foi? Não veio. O que foi? Não, está vindo aí. Está ali. Está atrás. Vale salientar que essas imagens são de algumas semanas, lá do Pantanal, não é da Amazônia, né? Mas para você ver, também Pantanal está sendo afetado com as queimadas, questão da precaução, né? Onde é que está, né? 10 meses, 11 meses de governo e a Marina Silva está fazendo o quê? Marina, bora acordar, minha filha. Você sabe que isso acontece, é previsível, esses incêndios não são corriqueiros, são incêndios previsíveis e aí o bioma do Pantanal está se acabando, né? E isso é bom que se entenda que quando o Brasil vai lá fora participar de uma COP, né? 2023, falar sobre o verde, a natureza, sabe? O meio ambiente. Por que que não faz também o dever de casa? Tem que se fazer o dever de casa. Se você vai exigir dos países ricos investimentos, por que que nós não fazemos o dever de casa? É aí que está a questão. Esses incêndios não são, repito, corriqueiros, eles são previsíveis e esperados. Então, anualmente vão acontecer. Ou se faz um trabalho com aquela população que, às vezes, para colocar uma roça sem querer, incendeia, não é a maldade. Às vezes é um caco de vidro, porque está lá perto de um álbum ressecado, um mato ressecado e começa um incêndio. Às vezes alguém que fuma jogou uma pituca de cigarro. Enfim, existem N motivos. São fáceis de ser entendidos, mas são difíceis de serem solucionados. Porque também isso aí dá dinheiro. É como a seca do Nordeste. Isso aí dá dinheiro, entendeu? O mundo todo diz assim, não, manda dinheiro para o pobrezinho do Brasil, porque lá teve queimada, lá não sei o quê. Por que que não cuida antes? Para que não ocorra, né? É para que não ocorra. Até porque o Ministério, o Ministro, o meio ambiente é para isso. É para trabalhar para isso, para precaver, para prevenir esse tipo de situação que tem ocorrido. É verdade. E aí está aí o nosso Brasil, a situação, até o meio ambiente também está nessa situação. O pessoal de Manaus é que sofreu muito com falta de ar lá, com a fumaça e tudo, né? Problemas respiratórios, crianças e idosos são as vítimas principais, né? Os hospitais ficam lotados porque as crianças sofrem com problemas respiratórios. Sempre na primeira idade, a idade infantil, acontece esses problemas. É isso. A gente vai precisar agora fazer um rápido intervalo, mas já já nós estamos de volta. Estamos de volta com o Da Hora desta quinta-feira e o ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, fala sobre a PEC que limita os poderes do Supremo. Um princípio de lógica a toda ação corresponde a uma reação. E não há a menor dúvida, nós não somos ingênuos, que a disciplina dessa matéria mediante PEC resulta em uma retaliação. É uma retaliação a atos praticados pelo Supremo. Por isso é que eu cogitei da autocontenção do Supremo. E dizia na bancada, toda vez que nós avançávamos e invadíamos o Seara de outro poder, lançávamos em si um bumerangue que poderia vir à testa do próprio Supremo. E parece que está vindo. Marco Aurélio de Melo. Olha, é uma retaliação sim. Mas também por causa das coisas que vem fazendo o Supremo há anos. E isso, o Congresso, que é cooperativista, eu e tu somos dois, nós três somos três, aí vem mais quatro, bora, bora, bora fechar. E é assim que funciona a política ou a politicagem no Brasil. A partir do momento que você acha que vai perder espaço, vai perder poder, vai perder, sabe, aquilo que você entende que é seu e não é, é do povo, porque você está aí para cumprir um mandato, você é funcionário público do Estado, eleito e tem uma data para entrar e uma data para sair. Não é tua a cadeira. E aí tem gente que quer dar de pai para filho, né? É, eu vou sair, mas vou colocar meu filho. Isso acontece. As prefeituras fazem muito isso, infelizmente. Aí o que acontece? Mas o STF fez a sua parte para que acontecesse isso. Infelizmente, nós vimos episódios onde uma forma de totalitarismo do STF, nós vimos também passar por cima da Constituição, nós vimos essas coisas. E como é, o Congresso tem a tendência ao cooperativismo, eles estão unidos para tirar poder do STF. Mas eu acho que aprovam, mas quando chegar lá, alguém vai entrar com um recurso, alguém vai entrar com um questionamento e eles lá derrubam. É, e o Arthur Lira aí, a gente vem comentando aqui que ele está servindo com protagonismo, porque está nas mãos dele agora, né? Essa questão da aprovação. O Pacheco já foi aprovado no Senado, agora vai para o Arthur Lira. E o Pacheco tinha aquela coisa de que ele criou uma vaga também no STF. Não foi, está vendo que vai ser o Dino, né? Então ele foi colocado para o lado. A deriva. Então ele aí acordou, né? Agora vamos para cima. Agora eu acredito assim, que o nosso querido presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele é um cara que vai na vantagem. É isso. Qual vai ser a vantagem para ele? Com certeza. E vai colocando ali em banho-maria, né? Acredito que seja 13 de dezembro, né? Agora. Até lá, Lula vai conversar com ele, os ministros vão fazer Lula, conversa com o cara, conversa com o cara, conversa com o cara. E aí as coisas podem mudar. Porque no Brasil, nada que se diz de dia na política vai até nove da noite. As coisas mudam, né? Bem dinâmica, né? A palavra dinâmica, eu diria que é uma forma de dizer assim, nós é sabido. É isso. E é tudo ali interligado. É o sistema aliado, tem que aparelhar, né? Falar para a dona de casa, do que quiser. Eu estou indo nesse minuto quebrar o estúdio. Eu vou entrar com o carro e vou derrubar o portão. Eu não vou assistir o que estão fazendo com a minha campanha, não. Eu não vou. Gente incompetente, burra! Tá? Não tem chave, não. Eles falaram que não tem chave do estúdio. Que ninguém tem, que está com você. Eu estou indo lá, escuta o que eu estou falando. Grava, eu estou indo quebrar o estúdio. Eu não estou dando conta mais. Eu sou humano. Eu não estou dando conta mais do jeito mental do meu lado. Eles não dão conta de nada. É nada. Eles não sabem fazer nada. Eles não sabem pegar um copo de água. Eu estou enlouquecendo. Esse povo vai me matar. Eu não estou dando conta de jeito mental. Eles não dão conta de nada. Eu não estou exigindo criação, não. Eles não têm cérebro. Mas é oco. Eu não dou conta de gente assim do meu lado mais, não. Eu estou saindo lá. Ou eu chamo o Mac lá fora. Mac, a chave do estúdio. Era para falar. Não sei, não. Eu vou atrás. Não está comigo, não. E vira e vai para trás. Que merda. Como é que é um inferno desse? Quer ser prefeito de Ito e Itaba daqui dois dias. Só complementando que essa gravação foi feita em 2019, certo? Não é atual, mas que colocaram agora, tem alguns meses aí. A internet ressuscita, né? Ressuscita, né? Ressuscita. Ressuscita esses alvos, essas imagens. Justamente agora que ele está sendo acusado de um possível, né? Rachadinha. Que está sendo investigado ainda. É, ele bateu muito nos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele batia muito no Queiroz. E pela acusação, ele estaria fazendo do mesmo jeito. O que você falou ontem, eu estava vendo lá em casa, é, todo mundo sabe que isso existe, seja na Câmara Federal, seja em Assembleias Legislativas, seja no Senado, nas Prefeituras, nas Câmaras Municipais. É imoral? É. Mas em muitos casos, lá no município é aceitável. Porque o funcionário que é contratado, ele tem que entender o seguinte, eu tenho, eu fui contratado por X, eu não posso receber menos X, entendeu? Ah, mas senão eu vou perder a boquinha. É o que acontece. E detalhe, nós temos que entender o seguinte, Janones quer pregar a moral. E agora se vê numa situação muito difícil, porque você é o que você prega, você é o que você diz, ou você é uma invenção, você é um produto da mídia, né? Então, ele usa muito bem a mídia e vai ter que agora aprender a usar, não para acusar, mas para se defender e está difícil. Está difícil e estão as investigações aí, né? A polícia, e é a Polícia Federal que está investigando, ou seja, ela não vai alisar, né? Ela não vai alisar, porque eu acredito que é necessário que esse país dê certo. Se isso existe há muito tempo, se isso existe já alguns casos, nós sabemos disso, na imprensa, então, e alguns casos que a gente não conhece, porque eu desconfio muito de campanha rica. Pobre não vota em pobre, pobre não vota em pobre, infelizmente. Aí o que acontece? Eu vou levar a vantagem, doutor fulano é candidato, eu vou levar a vantagem, esse bichão aí é empresário, eu vou levar a vantagem. Aí o que acontece? Vota. Só que você, meu irmão, é que vai pagar essa eleição. Tudo que ele gastou, ele vai pegar em três vezes mais. Como se não pensasse nos quatro anos aí de sofrimento, né? Os quatro anos. A gente fala assim, em relação, porque tem que investigar, então, todos os... Do Brasil todo, a prefeitura, porque é um assessor, é isso. Você vai ser contratado na minha folha aqui, está aqui, pulando de tal, três mil reais. Se ele for para a Assembleia, se ele for para a Câmara, fica lá mesmo, dizendo que está trabalhando no teu Estado lá. Aí pronto, aí você recebe lá os seus três mil, pega os mil e quinhentos, devolve os mil e quinhentos. Então, isso é algo que já existe há muito tempo, então, se for investigar, tem que ir em todo o campo, né? A casa que não é nem 50%, dez mil, sete é do parlamentar e três é do funcionário. Sim, às vezes é mais da metade. Ele paga imposto, até o 13º já não está sendo acusado, até o 13º ele comeu, entendeu? É uma acusação. Mas o patrimônio dele, né? É uma acusação, não estou dizendo que ele fez. Mas a imprensa está noticiando o que a Polícia Federal acusa. E se a Polícia Federal está acusando, tem que ser divulgado. Ou como que ele ia agora botar a bordaça? É isso. E o presidente de El Salvador, Naíbe Bukele, inaugurou no dia 14 de novembro a nova Biblioteca Nacional de El Salvador. Um importante projeto financiado e construído pela China. A instalação possui 24 mil metros quadrados e é considerada a mais moderna da América Latina. Além dos livros e conexão à internet, o local oferecerá um espaço para a primeira infância, enfermagem, salas temáticas e de jogos, bem como espaços tecnológicos de realidade virtual, simuladores de voo e de medicina, robótica, impressora de resina e scanners 3D. O edifício moderno onde está situado foi doado pela China e sua construção iniciou, na verdade, em 3 de fevereiro de 2022. A biblioteca abriga a capacidade para marzenar 360 mil livros e estará aberta às 24 horas do dia. Isso aí é só, vai ver eu salientar que eu sei que é outro país, mas assim, vamos trazer bons exemplos para cá, né? Porque aí vocês têm que ver que El Salvador não tem o tamanho do Brasil, quer mostrar coisas de outro país, vamos fixar aqui, mas vamos pegar bons exemplos. Proporcional. Vamos pegar bons exemplos, né, para trazer para o país, porque o Bukele não tem investido só na segurança, como você vê a questão da educação e tem sido aplaudido pela população, né? Pelo todos os salvadoreños que chamam, né? Então, assim, é algo muito importante também para você ver, né? Não só segurança, né? O dia, mas educação também. Educação, segurança, saúde são os três pilares de um povo, eu acho. E moradia, né? Porque você não tem moradia também é muito triste. Mas, assim, segurança, educação e também é... Saúde. Saúde. Então, o que acontece? Investir nunca é demais. Nunca é demais investir nesses três pilares. É preciso entender que cada um de nós que estamos aqui devemos ter o povo livre. E o povo livre se começa pela educação, por ele entender, saber ler, interpretar. Não adianta só saber ler, porque ele não tem senso crítico. Se ele sabe ler, mas não sabe interpretar, ele vai ser manipulado. Mas a gente está vendo também aí demais, são bibliotecas fechando, né? Bibliotecas de nomes, para você ver como a procura pela leitura... Ah, mas é porque compra o Kindle. Não, não é por causa disso, não. Acredito que não seja por compra de Kindle que estão lendo, não. Porque realmente, eu acredito que tenha diminuído. Você não tem também prestar atenção nisso? Ou tem a questão da leitura? Isso é gritante, porque isso é preocupante, porque veja que você, pelo livro, você forma homens, cidadãos. Então é necessário que leia. O homem é o que ele lê. Se ele lê só a palavra cruzada, ele vai aprender a só procurar palavras. Ele não lê, ele decora para encontrar. Mas se ele lê bons livros, ele vai ser um homem de cultura. Que vai saber interpretar o texto, né? Interpretar, eu falei, tem que ter interpretação, porque você... Ele lê uma coisa, e aí, onde é que eu assino? Você soube interpretar? Muitas pessoas são roubadas por advogados fajutos, sacanas, bandidos, porque fazem isso. Eles botam aqui, botam uns termos em latim, que você não sabe o que é, e aí lhe roubam. Então saiba ler. Se você não sabe ler e interpretar, chame alguém que saiba. É isso. E a gente vai ver agora um vídeo que todo brasileiro deveria assistir para aprender a tratar juízes como devem ser tratados em qualquer outro lugar, qualquer outro cidadão. O sueco Joran Lambert chegou ao topo da carreira jurídica. Ele é um dos 16 magistrados do Supremo Tribunal da Suécia. Todo dia, o juiz pedala até a estação ferroviária e pega um trem para o trabalho. Ele é um dos defensores da tolerância zero contra a corrupção na Suécia, que todo ano aparece na lista dos países menos corruptos do mundo. O que garante uma sociedade mais limpa, segundo ele, é a transparência dos atos oficiais do poder e a eterna vigilância contra a impunidade. Assim como os políticos do país, juízes suecos não têm imunidade nem foro privilegiado. Podem ser processados como qualquer cidadão. São proibidos de aceitar viagens e presentes. Não há registro de casos de juízes envolvidos em suborno ou venda de sentença. Qualquer cidadão pode vir aqui e checar as contas dos tribunais e os ganhos dos juízes. Autos judiciais e processos em andamento também são abertos ao público. Os juízes da Suécia ganham salários que variam entre cerca de 12 mil e 25 mil reais, mas não têm direito a nenhum benefício extra. Gratificações como auxílio transporte, auxílio saúde, abonos, prêmios e verbas de representação não existem. Juízes e desembargadores também não têm direito a carro oficial com motorista, nem secretária particular. Magistrados suecos não têm apartamento funcional ou auxílio moradia. O juiz do Supremo paga do próprio bolso a casa de 120 metros quadrados, onde mora na cidade de Uppsala, a cerca de uma hora da capital, Estocolmo. O juiz diz que o salário que ganha já é bastante bom para pagar a própria moradia e que luxo pago com o dinheiro do contribuinte seria imoral. Seria imoral. A gente queria comentar sobre esse vídeo, mas o nosso tempo está estourado. A gente comenta amanhã. Suas considerações finais, eu diria muito obrigada. Eu que agradeço a vocês dois. Você está aqui na bancada com a gente. Eu que agradeço. Quero mandar só um abraço e um alô aí para o meu amigo John Will, a Morgana, a Mary, aí no Casalão das Noivas também. Gente, na Parangaba tem muita gente que escuta esse programa, que vê esse programa. Eu estava lá na prefeitura bem rápido. Eu estava lá na prefeitura e ia saindo. Aí a mulher diz assim, eu vi você na TV União. Eu disse, aonde? A gente está na TV União, da hora. Eu estava numa clínica e todo mundo lhe viu. Então pronto. Aqui tem audiência. Parangaba, Montes, ali, todo vizinho, né? Montes, tudo vizinho. Invista com a gente. Põe aqui o seu patrocínio, né? É, isso aí. Gabriel, suas considerações finais. Muito obrigado, Rochelle. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a você de casa também que nos acompanhou aqui. Peço, como sempre, participe aqui com a gente através do nosso WhatsApp e das nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. É isso, vou mandar aqui uns alôs bem rapidinho para o Vaito, da Cidade dos Funcionários, Isadora, que é a netinha da Vânia. Oi, Isadora, um alô, um abraço para você do Bom Jardim. João Lopes, Aquiraz, Francisco Bom Jardim, Socorro, Jocélio e a Vanda do Papicô. Quero agradecer demais a sua audiência que amanhã nos encontramos aqui com o casqueiro para o nosso sextouro. Você fica agora com o programa Ferreira Aragão e logo após Esporte União com Gabriel Viana. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho